Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Drica, drica, drica. Agora eu vou te colocar em maus lençóis. Fudeu, hein. Nós vamos… Como você é casada, a gente vai fazer uma coisa que chama tira ou não tira a aliança. Tira ou não tira a aliança, tá bom. Fudeu! A Lari tá aí do teu lado, né? Tá, tá aqui, abre aqui, mano. Lari, você pode bater nela, viu? Se você quiser, vai me dar mais audiência. Amiga, joga na cara dela, bate nela, que vai me dar mais audiência. Você tira a aliança ou não tira para Rafa Kalima. Sabe qual é? Não, não sei. É uma loira que tava no bico… Então vou mudar. Você tira ou não tira a aliança para Cleo Pires. Deixa eu ver a cara da Lari. Ela tira. Ela tira que ela segue a Cleo Pires. Você tira, Iberica? Ai, eu não… Ai, se eu falar, vai me comprometer. Uai, você que decide. Tira ou não? Não tira. Lari, ela tira ou não tira? Tira ou não, tira ou não. Não, tira. Ai, que pena, porque a Cleo falou que queria te conhecer. Não, você tá me iludindo, Pai. Eu tô me dando muito séria. Você tira ou não tira para Tati Zaki? Não tiro, nem fudendo. Por que nem fudendo? Você não gosta da Tati? Não, não é que eu não gosto. Você não faz o meu nível. Mas se a Tati falasse assim, quero fazer um feat com você, você faria? Ah, um feat é uma coisa. A pegar já não é rolar. Tá. Você tira ou não tira aliança para Jerry Smith? Não tiro, nem fudendo. Eu gosto de piroca. Ai, que gracinha. Eu adoro. Você tira ou não tira para Valesca Focosuda? Não tiro. Ai, Valesca é rainha, Tati. Ou, querida. Não tiro. É minha ídola. Nada de mudança. Você tira ou não tira para Anitta? Nossa, hoje vai apanhar da Lara. Tira não. Tira não. Vai apanhar, hein, Brita? Pode ser muito, né, Brita? Ai, você tá pelando. Tira não, tira não. Ô, Lari, você acredita na dela? Não, tô acreditando que ela tá falando não. Começando pela Cleo Pires, é lógico que ela tiraria a aliança pela Cleo Pires. Pra começar daí, óbvio. Quem que você acha que ela tiraria mais? A Cleo ou a Anitta? A Anitta. Mas você deixaria? Deixaria não. Ela ia escapar mesmo. Ela ia tirar a aliança. Ela ia escondida, né, safada? Ela ia escapar. Ela, Drica, essa safada. MC Rebeca. Não. Faria um feat com ela? Feet sim, mas pegar, não. MC Kevin. Nunca. Faria um feat? Vai sair, na verdade. Ai, vai sair um feat com o Kevin? Vai, a gente vai gravar no Pedro. Tamo marcando, dá, tá certinho. Ô, Drica, eu amo o Kevin. Ele é louco, mas eu amo ele. Ah, ele é, mano, ele é uma figura. Além de poder, humildade, tá ligado? Verdade. Luísa Sonza. Não, não pegaria. A Luísa... Sou amiga do Whindersson. Ai, que chique! Tainá Costa. Não. Ô, Lari, você acreditou? Acreditei. Por quê? Ah, porque ela... O Pim vai tá cabeça no chão. A gente tá aqui meio da entrevista. Ele tá cabeça no chão. Não, ela... Acho que não, a Tainá Costa, não. Não. Porque ela nunca elogiou, assim. Agora, a Cleopiris, ela já olha. Nossa, Anika, nossa. Agora, a Tainá Costa, ela nunca comentou, assim, que sente atração. Deixa eu ver a cara dela, se é verdade. Drica. Ah, Drica, não tá me convencendo, Lari. Desculpa. E aí, Fernanda... E aí, Drica? Não, não. Não, tira. Lara Silva. A Rui vem aqui dançar, né? É. Não, não. Só amizade também. Ela já tá aí na Costa. São duas amigas minhas, bastante. Pablo Vittar. Ai, eu tiro! Ai! Eu tiro! Você tira? Quê? Não, só se for pra mim comer, né? Não, não. Uai, às vezes ela quer que você coma ela. Ah, então aí eu tiro, com certeza. Bruna Marquezine. Ah, não. É do meu parceiro Neymar. É, não. Você gosta muito do Neymar? Eu curto muito, muito ele. Eu acho que é uma pessoa batalhadora, tá ligado? Aham. Jogou há anos aí e tá no sucesso, graças a Deus. Daí não pode falar de causa amigo, né? Verdade. Dikei. Quem? A Dikei, sabe a Dikei? Não sei. Ela é uma influenciadora maravilhosa. Deixa eu ver mais nome aqui. O que é que é? Pamela Drude. Quem? Pamela Drude. Não, não tira. Mas você nem sabe quem é? Não sei, meu não. Quem que seria uma menina que você tiraria ele antes e a sua esposa não ligaria? Que eu seria o foda-se. A Rihanna. A Rihanna, sim. A Beyoncé. A Rihanna, eu sinto muito. Mas e se a Rihanna falasse assim, ó, a Drica? A Rihanna falasse assim, Drica, eu vou ficar com a Lari e você vai ficar só olhando nós duas. Ah, não. Eu não ia aguentar ficar só olhando. Não, mas só pode nesse rolê. Você só pode olhar. Não, tudo bem. Se a Azul se pegar na minha frente, eu poder ver até o final e depois eu não ficar solteira, tá tranquilo. Mas você não ia morrer de ciúmes de saber que a Lari se está com a Rihanna? Eu ia morrer de tesão só se fosse. Amo, 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 amo.